Depois de muita insistência, cá estou eu gravando mais um Boteco Nerd, dessa vez sobre Vingadores Última Arra. Estou com uma vontade desgraçada de gravar esse vídeo. Mas é isso, olha só a natureza. E aí, o que vocês acharam desse filme? Caramba, depois dessa a gente fica até com medo de falar bem do filme. Eu vou ali tomar uma. Na boa, eu gosto do filme, mesmo com milhões e milhões de problemas que tem. E tem, a gente sabe que tem. Inclusive no meu canal eu já falei sobre vários problemas. Tem um vídeo que eu lancei já também só com problemas. Questões que eu chamei. Chamei de questões, é como eu sou legal. Não chamo de problemas, não chamo de questões. Perguntas. Só uma coisa, a gente está gravando em um ambiente aberto. Então passa carro, passa gente, passa tudo. Vocês vão ouvir várias coisas aqui. Não se importem com isso. Se embarcar até cavalo, né velho? Até cavalo. Até cavalo. É, provado. Bom, eu gostei bastante do filme, já falei isso no meu canal. Eu vou considerar esse filme para mim, ele vai me xingar. É um Batman vs Superman. É um filme cheio de problemas que eu adorei. Acho que é basicamente isso. Sobre esse ponto de vista eu concordo claramente. É cheio de problemas. É cheio. O filme tem muita coisa errada. Eu acho que eles deixaram... Para comparar com Batman vs Superman, esse filme tinha que ter carisma. Ah, para mim tem para caramba. Mas para mim não falta carisma. Para mim tem muito mais que Batman vs Superman. Muito mais. Se a gente comparar com Guerra Infinita, Guerra Infinita é cinemão. Não. Guerra Infinita é bom cinema. A gente falou isso. É cinemão. Guerra Infinita seta em todos os níveis. É impressionante. Guerra Infinita organiza os acontecimentos. Organiza as sensações. Organiza o drama. Organiza os personagens. E coloca tudo bem distribuidinho. Sim. É muito mais cinemão. O Ultimato faz assim ó. E outra. O Ultimato não sabe o que ele quer ser. Ele faz assim em três horas. Se fosse assim em 15 minutos. Ele vai desmontando tudo o que ele montou. Em Guerra Infinita ele desmonta no Ultimato. A verdade é que o Vingadores Ultimato nem sabe o que ele quer ser. Que o filme começa muito tenso. Muito dramático. Quando avança cinco anos continua muito tenso até chegar no Thor. Cara. Chega no Thor vira comédia. Outra coisa vai ter spoiler. Você sabe disso. É verdade. Aquela cena inicial. Do ataque ao Thanos. Eu achei aquilo tão sem força. Aquilo tão sem peso. Eu achei. Foi cinco minutos. Eu achei ruim também. Eu acho que assim. Acontece. Eu até falo isso no meu vídeo. Em 15 minutos eles matam o Thanos. Não tem. E isso era o que a gente mais esperava. Era ver esse embate deles. O que ia acontecer. Eles chegam e matam o Thanos em cinco minutos. Essa cena me dá a impressão que eles queriam. Eles tiveram pressa em começar o filme chocando e sendo imprevisíveis. O que não necessariamente é bom. A ideia é subverter mesmo. A impressão que eu tenho é essa. Com certeza a ideia é subverter as expectativas. Vamos dar um impacto porrada. Ninguém vai esperar a gente fazer isso. Que nem ele falou. Porque não é uma coisa boa. Ninguém vai esperar isso. O grande problema do impacto. É que tudo que eles mostraram no trailer. É o que acontece nos primeiros 20 minutos de filme. Tudo que estava no trailer. Então a gente já sabia tudo que estava acontecendo. Já. Conversa inteira. Ou seja. Você não entra no filme. Eu não entrei no filme. Foi interessante. A minha esposa Alexandra. Ela não tinha visto nenhum trailer. E aquilo para ela foi interessante. Então acho que o impacto de quem não viu o trailer. Talvez se aquilo não tivesse no trailer. Pudesse ser até diferente. Mas você já sabia o que ia acontecer? Não sabia. Lógico que ia ser tão fácil matar o Thanos. Então. Aí. E nem queria ter destruído as pedras. Então a gente já faz essa coisa muito fácil de matar o Thanos. Muito rápido. E fica os tais dos cinco anos depois. Uma lamentação. Mas assim. Um sofrimento. Cara. Desculpa. Nós somos super heróis. Nós somos os Vingadores. A gente tem que saber perder. É. Mas a gente precisar. A gente não sabe perder. Não sabe. Só o Capitão. E a Viúva. Não. A Viúva estava chorando também. Os dois estavam lá. Na verdade eu acho que a Viúva e o Thor são os únicos que ficam assim. O Capitão está com um problema. Ele ainda não superou. Os outros estão lá. Fazendo. Resolvendo cada um o seu problema. Indo fazer o que tem que fazer. Eu não sei. Eu acho que só o Gavião. Que seguiu em frente. Que seguiu em frente. Porque ele teve uma. Ele tem a motivação. Para fazer o que ele estava fazendo. Não. O Capitão seguiu. Não não. A Viúva negra não é aquela personagem. A Viúva negra sempre foi foda. Não. E outra coisa. Outra coisa que me incomodou muito. Mas muito nesse filme. Eu não senti. Nenhum segundo. A morte da Natasha. Eu também não. Ela morreu. E para mim. O que. Vamos chegar na morte da Natasha. Vamos chegar na morte da Natasha. Porque é assim. Nesse começo. Vamos lá. Continuando o que você falou. O Clint seguiu. Um pouco chateado. Porque ele perdeu tudo. Ele estava com dor. Foi você que eu falei. Que eu apostava 10 real. Que o filme ia começar com ele. Sim. Sim. Não. Mas isso aí. Eu também achei. Quando mostrou aquela cena. Eu falei. Porque a pessoa não tinha sumido ainda. Não. Ainda pensei. Acho que no meu vídeo eu falo isso. Que começa com o sumiço da família. Começava assim. Aí a Natasha ficou para trás. Chorando. O Capitão não conseguiu superar ele. Falar isso. O Tony seguiu em frente. Obviamente. Porque ele não perdeu ninguém. Ele ganhou. Ele ganhou até. A menina lá nasceu. Quem mais que estava lá. O Thor ficou com culpa o resto da vida. Você acha. Eu não consigo ouvir falar o nome do Tony. Ele virou um banana. O Hulk seguiu em frente. Até né. Ele conseguiu equilibrar os dois lados dele lá. E para ele tanto fez. Tanto faz. O que mais. A Nebulosa. Estava no espaço junto com o Tony. É. Mas depois que voltou também. Ela sumiu para o espaço com o Rocky. Então cara. E a Capitã estava cuidando do Razão Inversa. A Capitã não serviu para nada esse filme. Não. Foi legal de ver. Eu gostei de vê-la. Mas ela não faz diferença. Ela só serve para a próxima fase da Marvel. Só faz parte de contar uma história. Ela não muda nada. E a única coisa que ela faz de relevante. É salvar o Tony Stark lá. Que é uma cena também que eu achei. Não sei. Eu achei uma solução preguiçosa. Não. Eu achei uma solução preguiçosa para caramba. Não tem nada ali. Eu acho que teria que ser aquela pessoa para fazer. Tu me lembra assim. Desses que não sejam os principais. O Thor podia ter ele lá de salvar. Todo mundo. É. Ah. Porque no começo da Batalha Lergy já desmaiaram o Tony para dar uma desculpa. Ele está fora do resto da Batalha até a hora que ele acorda para pegar a lua. Então. Mas aí fica essa porra dessa lamentação. Uma hora do filme lamentando. É. Aquilo é chato para um grandissíssimo caralho. Aquilo me irritou muito. Eu acho que... Eles tentaram dar um peso emocional muito grande. Mas não precisava daquilo. Não. Eu acho assim. Dava para ter melhorado de uma maneira diferente. Sei lá. Os heróis tocam a vida. Como eu disse. Você sabe perder. Um herói tem que saber perder. Tem que saber. Perdemos. Acontece. Perdemos. Ninguém ganha o tempo todo. O engraçado é que no universo da Marvel eles sempre ganham. Mas ok. Mas vamos dizer. Tirando no Guerra Civil. Aí o que poderia acontecer assim. Pô. A gente leva a nossa vida. Estamos sentidos. Estamos sentidos. Aí de repente aparece o Homem-Formiga. E que liga um botãozinho. Porra. Se o Homem-Formiga salvou. Se dá para voltar. Dá para a gente tentar fazer alguma coisa. Mas não fica esse sofrimento. E outra coisa que eu acho desproporcional. Eu não sei. Eu não sei né. Posso estar até falando merda. Mas. Beleza. Sumiu metade da população da Terra. Mas eu acho que a desolação que eles colocam no mundo. Ela é desproporcional ao que aconteceria. Também não faz sentido. As pessoas cuidam das coisas. Quando você vê todos aqueles navios. Lugares abandonados. Embarcados ali. O estádio que não funciona mais. Sabe. Quando passou o estádio eu pensei justamente isso. Porra. Metade do estádio era para estar lá. Metade não. Ou seja. O estádio seria funcionando. O mundo tinha que continuar. Continuava gerando. Deveria. Não era aquela desistência do ser humano. Mas o ser humano não é assim. Não. Não é. Mas no filme ele era. Então. Mas não condiz com aquela cena que o Homem-Formiga vai lá ver as placas. Porque as pessoas não estão tristes naquele lugar. Não. Está cheio de gente. Só um menino. É um menino que chora antes. É. Como se aquilo fosse um lugar turístico. Não sei. Tem esse lado. Mas por outro lado também tem aquela fala do Thanos no final. Que ele fala que ele percebeu o erro dele. Sim. Que as pessoas não melhoraram. Não melhoraram. Não superaram. Não entenderam a dádiva. Eu acho que isso foi um problemão de roteiro. Eu acho que foi para isso. Não podemos fazer o mundo belezinha. Porque daí a gente vai validar o que o Thanos fez. Sim. É. É isso que eu entendi. É isso que o roteirista quis fazer. É. E eu discordo. Eu acho que o ser humano na desgraça ele reconstrói. É. Subestimaram muito o ser humano ali. Talvez o universo... Mas eu entendo. Mas eu entendo. E não foi uma coisa que me incomodou assim. Não foi algo que me incomodou. Eu concordo que é ruim. Mas eu entendo que foi por isso. Eles quiseram dar um motivo para poder o Thanos achar que ele deu certo. E daí a parte da busca pelas joias também ficou um negócio meio Scooby Doo. Corre aqui. Corre ali. Pega aqui. Puxa ali. Ficou para ser engraçadinho. Ficou parecendo série de TV. A única coisa naquele momento... Tanto que o momento que chamam ele de Turma do Scooby. Tem alguém que chamam ele de Scooby. Não lembro. Scooby Gang. Mas eu achei que não teve peso também. Não era uma coisa impactante. Ali não é fan service. Exato. O objetivo do filme foi ser fan service. Então o que dava... Esse era o objetivo. Por isso que errou tanto no resto. Então o que dava para fazer era... Aumenta a busca pelo Thanos. Vamos matar a cor da cabeça. Vamos. Mas faz um negócio fudido ali. Diminui aquela lamentação. Como eu disse. Aceitamos. Perdemos. Aí o Homem Formiga vem e acorda-se e fala. Poxa. Dá para a gente tentar alguma coisa. Sim. Porque daí ainda tem aquela fala do Clint. Não me dá esperança. Ou seja, eu já tinha seguido. Pois é. Eu já estou fazendo aqui. Eu já me fodi. Não me dá esperança. E aí quando dá esperança ele fala. A mesma coisa o Hulk, né? Tá bom. O Tony também. O Tony já não queria aquilo. Tanto que ele falou. Meu, não fala mais nisso. Você vai me deixar o que pensar. Ele ficou o que pensar e acabou dando tudo. E a outra coisa também para mim que não faz muito sentido essa hora do Tony. Porque ele fala que ele não quer fazer nada. Aí o filme pode ser que tenha se passado, sei lá, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Mas o filme dá a impressão que foi no mesmo dia. Ele foi lá, colocou a filha dele para dormir, chegou e descobriu como que ele conseguiria voltar no tempo. Deu a entender. Não deu a passagem de tempo. Parece que é no mesmo dia. Parece que os caras foram embora, já acharam o Hulk. O Hulk já foi para lá, sabe? E eu entendo ser muito rápido. É que a gente é chato. Vocês estão ligados? A gente está sendo meio crítico. Mas então, a diferença do primeiro filme. O primeiro filme que teve desenvolvimento. O filme constrói, né? Em outras situações, você vai desenvolvendo Thanos. Nesse filme você não desenvolveu nada. E no primeiro filme você começa a se importar com todo mundo. Pois é. E eu acho que é justamente isso. Nesse filme a gente não se importa com ninguém. A gente só se importa com os seis. A gente teve 21 filmes para se importar. Então, mas é isso que eu vou falar. A gente só se importa com os seis Vingadores Originais porque a gente construiu essa relação com eles ao longo de todos esses anos. Eu acho que é isso que eles pensaram. Agora, os outros personagens... E aí a gente chega. Beleza, voltaram no tempo. Aí é o que a gente estava falando. Aqueles momentos das joias. O Thor é um idiota. Um completo de um idiota. E para mim, a pior coisa que poderia... Vocês fizeram dois filmes péssimos do Thor. Ele roubar o machado. Machado não, o martelo. O próprio martelo. Aquilo ficou tão... Como assim? Ele vai tirar o martelo dele mesmo, velho? E outra, eu não sei. Uma coisa que me incomodou muito. No finalzão lá, quando o capitão volta para devolver as joias, as três da Terra até entendo. Mas ele teve que passar. Teve, teve. Como é que ele devolveu a joia da alma? É, isso que eu falei. Eu falei no meu ouvido. Ele sentou lá, jogou lá. Ou então ele sentou e falou... Vamos bater o papo. Não tem o retorno. Não tinha que voltar. Tipo, ele joga a joia e a... Traz do alma a alma de volta. A Natasha volta, né? A Natasha pula de volta. É, eu fiquei pensando nisso. Falei, velho, ele sentou lá. Vamos bater um papo com a Aveira Vermelha. Será que ele reencontrou a Caveira? Sabe, umas coisas que eu... Pior, a verdade. Era o brother dele, né? Você estava aqui e os dois era, né? Vamos ficar em conversa durante uma década. Fiquei nessa. Falei porque não tinha... Eu parei, eu fiz pausa, né? No trechinho lá. Eu olhei a maleta. Não tinha nenhuma navinha encolhida dentro daquela maleta. É verdade, é verdade. Como é que ele ia para o espaço? Isso me incomodou muito. O filme... A verdade é que o filme, ele não está nem aí de explicar as coisas. Não. O roteiro é cheio de conveniência. Porque não é para isso que eles têm feito. Aí a gente chega, aquela... Já que você já está falando da hora ali de Vormir. A morte da Natasha, como a gente falou. É, não tem jeito. Mas espera aí, espera aí. Então vamos pular para o próximo vídeo. A gente vai ter para o próximo vídeo. Vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo é no canal do Alan. Isso aí. Vamos para o próximo vídeo no canal do Alan. Agora a gente fala da busca das pedras. Boa. Boa. Legal? Vamos lá. Busca das pedras. É isso aí. Vai lá. Se inscreve no canal. Seja membro. Curte. Seja membro.